Tour Saudável Rede Termas Centro com Miguel Gamayro. 17 receitas saudáveis para saborear. Descubra os sabores da Rede Termas Centro com as sugestões do chefe e músico Miguel Gamayro. Termas de Luso. Crepes de leitão. Para preparar esta receita vai necessitar de 250 gramas de farinha integral de espelda, 4 ovos, 500 ml de leite de amêndoa, 2 colheres de sopa de óleo de coco, sal QB, sobras de leitão com pele, cebolinho, alface. Ora então, muito boa tarde a todos. Não, assim não foi muito entusiasmante. Boa tarde a todos. Sim, foi muito bom, muito bom. O meu nome é Miguel Gamayro, sou músico, também sou cozinheiro, sou músico há muito mais tempo do que sou cozinheiro, há 25 anos, 25 a fazer 26. Sou cozinheiro há 12, uma faceta um bocadinho menos conhecida, para quem acompanha menos esse meu lado, esse meu trabalho. Fui desafiado pela rede Termas Centro, exatamente para isso, um desafio, se fui desafiado é um desafio, para cozinhar pratos saudáveis, com produtos endógenos, percorrendo as diferentes Termas da Região Centro. E tem sido de facto um desafio muito grande, para mim também, porque é mais uma oportunidade que eu tenho de percorrer o meu país, que é uma coisa que eu detesto, que é andar pelo meu país. Há sempre coisas para conhecer, sempre coisas para descobrir, e então cozinhar um prato saudável, que é disto que se trata, porque falamos de Termas, com produtos de referência nem sempre é fácil. E têm sido sempre grandes desafios, de fazer Vitória de Lafões, de fazer chanfana, hoje de fazer leitão. Como é que se faz leitão saudável? O muito leitão, como devem saber, grande parte, essencialmente é a banha do porco, há parte do próprio leitão em si, mas o que eu tento fazer é, usando o produto em si, depois vou buscar o resto da receita, e tudo com ingredientes saudáveis, ou o mais saudáveis possível. E pronto, e assim já estou a entrar na receita, agradecer aqui a vossa presença. Hoje temos aqui um público também muito jovem, e vamos começar. Essencialmente esta receita, vamos utilizar as sobras de leitão, que já estava, obviamente estava cozinhada, era difícil estar aqui a preparar um leitão inteiro, no forno de lenha, portanto não tínhamos logística para isso nem tempo. Temos as sobras de leitão, depois o que é que nós temos aqui? Vou fazer um crepe de leitão, essencialmente vamos fazer uma massa de crepe, inspirei-me aqui na receita do pata pequim, não sei se conhecem, se já provaram, essencialmente é uma receita asiática, onde o pato vem assado, a pele vem muito crocante, servem-nos a carne toda desfiada, servem-nos a pele muito crocante, e depois enrolamos num crepe, uma folha de alface, cebolinho, utilizamos depois aqui o molhozinho, que é uma pasta de soja fermentada, e eu, portanto, inspirei-me aqui nesta receita, já agora em vez de fazer o pato, vou fazer leitão. Tenho aqui o leitão, tenho aqui a pele do leitão, vou ir buscar o crocante, que neste caso não é do pato, é do leitão, e vou fazer uns crepes com farinha de trigo integral, portanto, substituímos a farinha de trigo normal, vulgar, temos os ovos, um bocadinho muito pouco de sal, aqui na frigideira, tem que ser uma frigideira antiaderente, senão os crepes vão pegar todos, é uma chatice, e provavelmente acaba tudo no lixo, e não queremos desperdiçar nada, e estamos a utilizar também aqui leite de amêndoa, substituímos pelo leite normal, leite comum. E pronto, e vamos começar, vamos começar, se que é o ideal, é mesmo que começarmos pelo princípio, farinha, os ovos, depois esta receita, e todas as receitas que eu tenho feito, vão estar disponíveis num livro digital, num e-book, no final deste férias pelo todo, e vão depois poder seguir todas as receitas que eu fui fazendo, nomeadamente esta receita hoje aqui, mas essencialmente para não estar agora a descrever quantidades, são 4 ovos, 250 de farinha, 500 de leite, 2 colheres de sopa de óleo de coco, ou um óleo vegetal, tudo misturado. Em fase, portanto temos primeiro a farinha, vamos pôr os ovos, começamos por misturar então aqui a farinha e os ovos, depois vou convidar alguém para me vir ajudar, está bem? de forma espontânea ou à força, normalmente é à força, nunca ninguém por iniciativa própria vem ter comigo, não sei porquê. Vamos então aqui mexer, começamos por misturar, isto nem é aqui o melhor acessório, nem é este, é um garfinho, pelo menos aqui no início, portanto, começamos por misturar os ovos com a farinha, aqui fiz mais ou menos, mais ou menos a olho, mas depois vocês em casa, façam tudo bem pesadinho, que é para a massa sair consistente, portanto, a primeira fase é nós misturarmos ovos, farinha, eu costumo dizer que se tiverem alguma pergunta, não façam, porque depois possam saber responder, estão atentos, é um público muito atento hoje, sim senhor, muito bem, vejo aqui algumas caras conhecidas, têm ido quase a todos os, todos os show cooking, não é? Muito bem, no final, quer ver estas receitas lá em casa, serem todas reproduzidas, um bocadinho de sal, não muito, porque senão já não é muito saudável, e também porque nós já temos o leitão, que foi feito da forma tradicional, e já tem sal, pronto, primeiro ovos e farinha, depois é que vamos, começando a introduzir o leite, um bocadinho só aqui no início, a ideia é nós termos aqui um creme, que não pode ser nem demasiadamente espesso, nem demasiadamente fino, mas também com o hábito, vão percebendo mais ou menos a textura, e deixam até mesmo de precisar de medidas, para cozinhar, tenho óleo de girassol, mas eu gosto de pôr aqui no creme, gosto de pôr um bocadinho de óleo de coco, só porque dá-lhe aqui um sabor especial, dá-lhe aqui um certo exotismo, e funciona muito bem, a luz está muito bonita, já não vinha cá há alguns anos, estive cá a última vez com o Spol Norte, em 1235, ainda vocês não eram nascidos, e eu também quase não era nascido, mas já foi há muitos anos, e realmente está muito bonito, também vinha com os meus pais, e era mesmo muito pequenino, mas está muito bonito, ok, pronto, muito espesso, não é mesmo, agora é que começamos a adicionar o leite aos poucos, e vamos mexendo, podem também se quiserem usar leite de soja, portanto a ideia aqui é, vamos mexer, para mim ainda está um bocadinho espesso, vamos continuar a mexer, entretanto, vou já aqui ligar a placa, vamos fazer aqui tudo, frigideira antiaderente, não se esqueçam, é uma parte importante para o sucesso deste prato, se não, depois vão se enervar, e não há necessidade, já me aconteceu, vai à frigideira, vai tudo para o lixo, uma vez que estava a fazer isto, tinha lá uma frigideira velha, que não era nada antiaderente, foi tudo para o lixo, foi frigideira, foi tudo do que lá estava, como é que a pessoa já está a cozinhar, e as coisas não correm bem, e nem sempre temos a calma necessária, mas aí quando nos falta a calma, nada como umas boas termas, para voltar novamente, reinicializar, as senhoras podem se sentar, estejam à vontade, temos muitas cadeiras, do que é lado, façam como se estivessem no luso, não vai sentar-se, sente-se, está melhor, mais um bocadinho, e eu penso que, aqui para esta farinha, que eu já tinha, é suficiente, é como vos digo, agora não pesei, fiz mais ou menos a olho, mas depois, façam, façam pelas medidas certas, e depois com o tempo, vão acabar por não necessitar, não fujas, eu tenho aqui o meu paninho, está aqui, pronto, vamos lá, aquecer aqui, a nossa frigideira, depois quem é que vai querer provar? Muito bem, a criançada, logo toda, claro, há problemas de uso, não é, as mais vezes é que estão assim, não vou para o braço do ar, porque eu não, muito bem, uma vez estávamos, onde é que foi, já não me recordo, foi em Pena Macor, estávamos a fazer, estávamos quase no final do show cooking, e houve um senhor que passou, nem disse bom dia, nem motar, tirou a comida e foi-se embora, não quis saber, não quis saber de nada, o Alvaro Akele, nunca, e fez-me também, pronto, vamos necessitar também, de uma conchinha destas, está bem, conchinha da sopa, pronto, isto já está quase quente, não é preciso estar assim, muito quente, vamos tirar aqui um bocadinho do papel, para absorver aqui a gordura em excesso, está bem, vamos pôr aqui um bocadinho então, óleo, girassol, só um bocadinho, assim, pronto, tiramos assim o excesso, e agora, mais ou menos, para esta frigideira, dá-nos mais ou menos aqui, uma concha cheia, depois aqui a ideia, nós, concha de um lado, frigideira do outro, e vamos assim andar à roda, para espalharmos bem a massa, pela frigideira toda, está bem? Aqui, assim, ainda leva mais um bocadinho, pronto, agora deixamos, ela vai cozinhar de um lado, quando começar mais ou menos, a soltar-se da frigideira, está pronta para virar, e agora, vi aqui que a textura, ainda está um bocadinho espessa, vamos acrescentar um bocadinho mais de leite, porque a ideia é que quando nós deitamos na frigideira, isto tem logo que espalhar-se pela frigideira toda, podemos assim, com a ajuda de uma espátula, neste caso, com o Salazar, tirar assim os reportes, pronto, ele já está praticamente a soltar-se, nós deixamos, é mais ou menos 2 minutos de cada lado, não estou, provavelmente, a contar, mas, portanto, a ideia é que fique nem demasiado fino, nem que fique muito grosso, porque depois também vamos ter assim muita massa, e agora o grande momento, o melhor é sempre com um garfo virar, às vezes não nos apetece, apetece-nos virar, exatamente, às vezes corre bem, outras vezes não, bem, pedir ao nosso técnico de som, tens aí alguma bateria a refar, não? Não tens? Obrigado. Modo de preparação dos crepes de leitão Para a massa de crepe, numa tigela, coloque a farinha e o sal, e faça um buraco no meio, onde se colocam os ovos, misture bem, e adicione o óleo de coco, se ficar muito espesso, adicione um pouco de leite, adicione o leite aos poucos, e misture bem, deixe repousar no frio, cerca de uma hora, aqueça uma frigideira antiaderente, e deite um pouco de óleo vegetal, limpe o excesso, deite uma porção de massa, de forma a fazer um crepe fina, deixe-se cozer 2 minutos, vire, e deixe-se cozer 2 minutos do outro lado, para o recheio, desfie bem as sobras do leitão, coloque uma folha de alface no crepe, o leitão, a pele, o cebolinho, e o molho oysen, enrola-se o crepe, pode fechar-se com a ajuda do cebolinho, por fim, sirva e saboreie. Tour Saudável, Rede Termas Centro, com Miguel Gamayro.